O Ercílio Luz surpreendeu a Chapecoense dentro da Arena Condá e venceu por 1 a 0. O Ercílio poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo, depois que Levi sofreu o pênalti. Mas na cobrança, Renato Henrique isolou a bola. O gol da vitória saiu mesmo na segunda etapa. Garrati aproveitou o rápido contra-ataque e mandou no cantinho direito do goleiro Kehler. Final de jogo, Chapecoense 0, Ercílio Luz 1. A gente conseguiu num lance no segundo tempo com o Garrati fazer o gol, se defender muito bem, que essa era a nossa intenção. Já são dois jogos sem tomar gol e isso é importantíssimo para uma equipe que quer chegar. Com resultado adverso, a ideia é a mesma, que a gente precisa evoluir no setor defensivo e no setor ofensivo. A Chape sofreu a primeira derrota no campeonato catarinense. Faziam quatro meses que o Verdão do Oeste não sabia o que era perder dentro da Arena Condá. A última derrota foi no jogo contra o Cruzeiro pela Série B. A Chape continua líder, mas pode ser ultrapassado hoje pelo Brusque. Já o Ercílio Luz engata a segunda vitória consecutiva na competição e sobe três posições na tabela. Agora ocupa a sexta posição com sete pontos.